Bom dia pessoal, tudo bem? Pessoal, eu vou mostrar a vocês agora uma cadeira muito bonita para a varanda de fibra sintética cor natural, pessoal, muito linda tá bom? Vou mostrar a vocês agora ela pode ficar na chuva porque ela, pessoal é de alumínio, então você não se esquenta com a chuva, tá bom? Vamos lá pessoal, vamos chegar aqui de pertinho vamos chegar aqui primeiro aqui, tá bom? Olha bem trabalhada aqui pessoal aqui, olha aqui é um trançado amarelo, outra cor, tá bom? Linda, pessoal muito bom, cadeira de alumínio vamos lá, vamos chegar pertinho aqui, pessoal para você ver olha o tecido dela aí vira ela aqui vamos lá, pessoal amarra ela aqui atrás amarrada atrás entendeu? show de bola, pessoal e a vantagem é pessoal que é alumínio alumínio você deixa à vontade, né? fica à vontade sol chuva que não tem problema ó, show tá bom, pessoal? eu venho agradecer a todos vocês que estão assistindo os meus vídeos, tá bom, pessoal? fico muito grato, tá bom? esse canal não tem nem um ano e muitas pessoas estão aceitando o canal, tá bom? espero que você tenha gostado deste vídeo, tá bom? e ajuda esse canal a crescer, pessoal, tá bom? compartilha os vídeos e nos ajude, tá bom? ajuda esse canal a crescer, tá bom? muito grato mesmo, tá bom? nossa família trabalha muito tempo nesse ramo há mais de 60 anos no artesanato meu pai trabalha meu pai tem 85 anos há mais de 60 anos ele faz todo tipo de mercadoria, pessoal não só as mercadorias grandes como cadeiras cadeiras entendeu? cadeiras, é, sofás tudo despreguçadeira e coisas pequenas aqui, olha aqui, ó olha, cruzadinho aqui, ó amarrando aqui as plantadas entendeu? pra ficar mais seguro ainda entendeu? todo tipo de cadeira, pessoal nós fazemos entendeu? todos e meu pai faz não só as coisas grandes como pequenas como as cestas todo tipo de mercadoria, tá bom? espero, pessoal que você tenha gostado deste vídeo, tá bom? se inscreva no canal, pessoal tá bom? dê um like, tá bom? e até a próxima fique com Deus, pessoal um abraço, pessoal